aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do Dekar Frost, ok? O gélido de gelo, sei lá, é o que solta gelo nos caras, ok? Beleza, bem, não sei se vocês perceberam, mas Dekar, ele deu uma, ele já não tinha muito, mas ele deu uma enxugada, tá? O Frost e o Anrolli, acho que todos no caso, mas são os que parecem que tem menos botões, especificamente porque ele tem muitos talentos passivos, tá? Vocês vão percebendo isso em várias classes, mas o Dekar, acho que é um dos que tem muito talento passivo, e as vezes os melhores são os passivos, aí vocês vão testando, em cada circunstância você vai mudando, tá? Bem, vamos lá, as primeiras mudanças do Dekar, ok? Número 1, cada um dos Dekars tem agora um tipo de runa que você escolhia antes, um tinha Blood Tap, outro Runic Empowerment, outro que é mais rápido, agora não, agora cada um ficou com o seu, agora o do Frost, cada vez que você usa o Runic Power, você tem 1% de chance por Runic Power que você gasta de ganhar uma runa, gastei 35% de Runic Power, tenho 35% de chance de ganhar uma runa, certo? E seu Dekar Frost. O Rhyme é aquele proc que o Obliterate tinha, então o Obliterate quando você soltava tinha a chance de fazer seu Rolling Blast e não custar runa, lembra? Beleza, agora tem esse negócio de dar 300% a mais de dano, então não esqueçam disso, ok? Não esqueçam disso. Aí, o que tem mais no Frost? A gente vai ter, deixa eu tirar o talento ali que eu esqueci, a gente vai ter as habilidades que a gente já viu no outro Dekar, o Ice Bound de Fortitude, beleza? Suave, tranquilo, a gente vai ter o Wrath Walk, o outro tinha também, lembra? A andadinha de gelo, ah, de gelo não, de fantasminha. Só que, ah, e outra coisa, o Killing Machine mudou, lembra que o Killing Machine, toda vez que você dava o auto-ataque, você tinha a chance do seu próximo Frost Strike ou Obliterate de dar crítico, 100% de crítico. Agora não, então antes você tinha aquela, tipo, ah, eu sou, eu uso uma arma de duas mãos, eu tenho que usar o Obliterate, eu uso duas armas de uma mão, eu tenho que usar o Frost Strike. Agora não tem mais discussão, eu recebo mensagem agora, impressionante como eu recebo mensagem na hora que eu estou fazendo o vídeo. O Killing Machine, ele só funciona para o Obliterate, ok? Não tem como errar, o Killing Machine é só para o Obliterate. E o Remorseless Winter, que era um Slow, 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 Slow Stun, para todos os Dekas eram talentos, agora virou uma base do Decafrost e você bate com ele, ok? Beleza, vamos lá, vamos entender como funciona o Decafrost agora. O Death Strike é aquele negócio que você simplesmente solta, gasta 45 runic power, você recupera 20% do HP, do quanto você tomou, mínimo é 10% do seu HP, igual o Decafrost, tá? Isso não vamos entrar nesse assunto. Você ainda tem o Pillar of Frost e o Empower Runic Weapon, que volta todas as suas runas e ganha 25 de Runic Power, e o Pillar of Frost, que dá 20% a mais de força e fica imune à coisa que mexe com o seu movimento, principalmente tipo um Knockback, que se empurra para trás, ok? Beleza. Eu não vou explicar meu artefato agora, porque ele é muito louco, eu quero explicar o resto primeiro. Então a gente tem a mesma coisa, o Howling Blast, igual, e ele dá a Frost Fever, aquela disease que a gente já tinha antes. Lembra que o Unholy agora ficou com as outras, um outro tipo de doença, o Frost ficou com a Frost Fever como já era antes, só que ele só tem essa, tá? E o Howling Blast que coloca ela. Além disso, você tem o Obliterate, igual, tá? Mesma coisa. E, de novo, tá vendo aquele Rhyme que eu falei pra você? 300% de dano. E o Frost Strike, como você já tinha antes, ô Deus, tá? Mesma coisa, o Frost Strike gasta Runic Power e dá dano de gelo, certo? Tranquilo? Não tem nada de mais. E aí a gente vai ver o Remorse... Gente, para de procar, velho. E aí a gente tem o Remorse Deswinter, que é isso aqui, ó. E vocês vão ver que tá dando dano, tá vendo? Dá slow e ele vai ficar dando dano. Então, agora o Remorse Deswinter é parte da sua rotação. É uma skill que dá dano, você vai usar ele pra dar dano, ok? E eu quero explicar duas habilidades, esse vai ser um dos únicos que eu vou explicar duas habilidades. Por quê? Porque quando você recebe o Artefato, o Decafrost é um dos... Eu acho que é ele mais um. Que eles não recebem uma habilidade. Quando ele recebe o Artefato dele, ele recebe isso aqui. Meus ataques me listo. Então eu vou dar zoom aqui, ó. Meus ataques me listo. Tá vendo? Tem chance de fazer uma cópia das minhas espadas. Vamos jogar isso aqui pra cá e isso aqui pra cá pra vocês verem. Por favor, né, Blizzard? Aqui, tá vendo? Uma espadinha aqui. Ó, que tá me seguindo. Essa espadinha aqui. Vai aparecer outro. Vai lá, apareceu outro. E já já elas vão... Vai, caceta. Aí. Bateram no cara. Tá? Então não é uma habilidade usável. Toda vez que eu bato, tem chance de aparecer uma cópia de uma, uma cópia de outra. Depois manda as espadas no cara. Esse é o meu Artefato. É passivo. Você não mexe e é isso. Porém, depois, lá no fundo, você vai ter um cooldown de 5 minutos, que dá 50% de slow e um dano escroto. Tá? E é uma das habilidades, pelo menos das novas, uma das mais bonitas. Tá? Então o que você faz? Tem, tipo... É bem longe que pode soltar. Você mira no bicho e... Tá vendo? 550 de dano e deu slow. Ok? Então, ele pode até não começar com uma skill, mas ele vai ganhar uma skill, que é um cooldown relativamente alto. E ele vai dar dano em todo mundo nessa área. Tá? Então é uma skill bacana. Muito, muito bonita. Ok. O que mais a gente tem de novidade aqui do Decafrost? É não tem... Os Decafrost estão bem simples. Eu só quero deixar isso muito bem claro. A Master também tá dando de gelo. Aquela coisa que a gente já sabe. Blá, 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 blá. É isso aí. Não tem mais nenhuma coisa que eu esqueci. Bem, agora vamos aos talentos. Tá? Lembra que eu falei... Eu tava mostrando as outras classes e a gente falou muito de... É uma skill. Normalmente tem duas skills, uma passiva. Duas passivas, uma skill. O Decafrost, ele tem muita passiva. Então, por exemplo. A gente vai na primeira linha. Se eu pegar 5 stacks de Razor Rise, que é a minha... A runa que eu coloco na minha arma, tá vendo? Na minha offhand ali, ou na minha hand que seja. Se eu pegar 5 stacks, o próximo Frost Strike vai consumir e vai dar 40% a mais de dano. Então eu tô batendo no bicho aqui. Vamos voltar isso aqui, minha carinha aqui por aqui. Tá vendo? Eu tô batendo no bicho aqui. E ele vai receber os stacks. 3. A gente vai ter o 4º e o 5º, que vai dar 10% a mais de dano. Ok? Ó lá. No momento que eu clico naquele talento, o meu Frost Strike vai consumir e o Frost Strike vai dar 40% a mais de dano. Ok? Então, vamos mostrar pra vocês. Eu já saí de combate? Já. Aí, pronto. Então, tô batendo aqui no Joe. Tá vendo? Que ele ficou... Ele tem 5 stacks. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no Frost Strike, ele vai consumir e ele vai dar um dano adicional naquele Frost Strike que eu soltei. Certo? Super simples. Aí a gente vai ter o Ice Talon. O que que ele faz? Toda vez que eu solto o Frost Strike, eu vou ganhar 10% de attack speed. Então eu vou bater 10% mais rápido. Isso estaca 3 vezes. Então, a diferença é que com esse talento eu tenho que ficar mantendo esse buff em mim. Tá? Então, por exemplo, tá vendo? Um aqui. Dois. Aí a gente vai ter o terceiro. Ele fica 6 segundos. Eu tenho que manter... Eu consigo manter ele se eu acertar o negócio. Coisa que eu não acertei. Ricardo, você é um jumento. Ok? Tá? Mas você consegue manter ele bastante tempo. Tá vendo? 3, 2, 1... Soltei. Vamos até resetar isso aqui. Pronto. De novo. Tá vendo? Você consegue fazer uma rotação que você mantém ele pra sempre. Então você tem 30% a mais de attack speed. Tá? Lembrando que attack speed faz as suas armas mandarem pra lá. Legal que eu gastei isso aqui. Que eu vou explicar já já. Aí a gente tem a outra, que é uma passiva. Toda vez que eu consumo o killing machine. Aquele que o próximo obliterate vai critar. Eu tenho 50% de chance de ganhar uma runa. Ok? Então, toda vez que eu consumo o meu killing machine. Vamos lá. Com fé agora, hein? Tava procando muito. Agora que eu vou precisar, não vai procar. Quer ver? Olha lá. Toda vez que eu solto, eu tenho chance de... Olha lá. Deu uma runa. Aqui você tá vendo que isso aqui gasta duas e voltou uma. Voltou uma runa. Certo? É isso que faz. Não tem nada mágico, nada... Então, por exemplo, isso aqui a gente tem 3 passivas. Aí na segunda linha. A gente tem passivamente. Howling Blast, que é o meu gelinho. E a Frost Fever, que é o debuff, que fica no cara. Dão 25% a mais de dano. Então, esse skill que eu soltei, tá? Tá vendo o gelo que dá ali em área? E a minha disease, dão 25% a mais de dano. Super simples de entender. Ok? Aqui. Quando eu não tenho runas cheias... Por exemplo, agora eu tô com 6 runas cheias. Ok? Quando eu tenho nenhuma runa cheia. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Meus auto-ataques vão dar 20k de Frost Damage em todos os inimigos em volta. Ok? Então, por exemplo, a gente vai gastar 2, 4, 6. Ok? Gastei? Olha lá. Porra. Gastei. Olha lá. Tá vendo? Eles estão dando ataque de gelo ali. Vamos tentar gastar de novo. Gastou. Olha lá. Tá vendo que ele dá uns 2 hitzinhos de gelo? 1 hit de gelo. É isso. Quando eu não tenho runa total... Quando eu não tenho runa... Os meus auto-ataques vão dar dano de gelo em todos os inimigos em volta. Do meu alvo. Ok? E a gente vai ter o Horn of Winter. Que é uma skill que todo mundo... Que vocês tinham antes. Agora, virou uma instantânea. Que quando você usa... Você vai ganhar 2 runas. E 10 runic power. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gastar o Blitter Age. E Horn of Winter. Recuperei 2 runas. 30 segundos de cooldown. Super, super simples. Ok? Maravilha. Aí a gente vai ter na terceira linha. Na terceira linha a gente vai ter... O Frost Strike e o Obliterate. Quando eles se dão crítico. Ou seja, quando eu crito com o Frost Strike. Ou quando eu crito com o Obliterate. Eu reduzo o cooldown do meu Pillar of Frost em 1 segundo. Para cada um dos críticos. Ok? Então, por exemplo. Aqui. Vamos ver se eu vou critar. Critei. Vai diminuir 1 segundo. Ainda não. Seria tão bom se soltasse o... O... O Killing Machine, né? Mas não. Por que fazer isso quando eu estou explicando? Bem. Acabou... O que? Soltou 3 vezes. É que é óbvio que eu não tenho crítico. Ok? É... Isso dá para você trabalhar. É... Mas lembrando que também vai com o... O Killing Machine. Tem maneiras de você... Vocês vão ver mais para frente. Que você pode forçar o Killing Machine a sair. Ok? Mas a questão é. Toda vez que você crita... É... Com... O... Frost Strike. Ou com o Obliterate. Você vai reduzir o cooldown do Pillar of Frost. Nada mais simples. Aí a gente vai ter... Sabe o que o Empower Rune Weapon faz? No momento que eu clico. PÁ! Eu recupero todas as runas. E eu ganho 25 de Runic Power. Eu vou trocar. Esse talento do meio. Eu troco para o Hunger in Runic Web. O que que eu faço? Eu clico. Eu ganho uma runa. E 5 de Runic Power instantâneo. E a cada 1 segundo e meio também. Mais uma runa depois. Então isso é uma... Em vez de eu ganhar tudo de cara assim. É uma progressão. Eu posso usar isso como se fosse uma progressão. Digamos assim. Você acaba ganhando mais Runic Power. É um cooldown diferente. Ok? Em vez de você ganhar tudo direto. Você vai ganhando aos poucos. E acaba ganhando mais. É... O cooldown é o mesmo. 3 minutos. E a gente tem o Avalanche. Que é... Enquanto eu estou com o Pillar of Frost. Enquanto. Ou seja. No momento que eu ligo o Pillar of Frost. Os meus milis. Tchuk 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 tchuk. Tá? Críticos. Fazem cair um gelinho no cara. Nos inimigos. Ok? Então. Vamos aumentar nossa Tech Speed aqui. Só para vocês verem. Ah... Vamos... Vamos ver se a gente consegue pelo menos... Aumentar a Tech Speed. Então ó. Vamos lá. Olha lá, caiu um, tá vendo? Caiu outro, caiu outro, caiu outro, outro, tá vendo? Caiu outro. Enquanto eu tô com o Pilar of Frost, caiu outro, caiu outro, outro. Vai chovendinho assim, tá vendo? Aí acabou o Pilar of Frost. É visível, pelo menos. Então você consegue ver, isso aí vai batendo seus inimigos, dando 16 mil de dano Frost. Super simples, melhorar o seu Burst no caso, ok? No nível 60 a gente vai ter nossa linha de CC. E ficou muito legal a linha de CC, porque é bem diferente dos DKs agora, o que cada um faz. Então, por exemplo, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o Winter's Coming, que é o antigo Remorseless Winter. Então você pode usar ele pra dar dano, como ele também pode ser usado pra aqui. Então no momento que eu solto o Remorseless Winter, se alguém tomar 5 tecos do meu Remorseless Winter, a pessoa é stunada por 4 segundos, que é o que ele fazia antes. Então eu volto a receber o stun. Olha esse negócio passando! Tá? Então é o que tava antes. Ou eu posso pegar o Abominator, o Shown's Might, que toda vez que eu crito com o Obliterate, eu tenho uma chance de stunar o cara. Ok? E se for jogador, a pessoa toma Slow por 5 segundos, em vez de tomar o stun. Ok? E a gente vai ter isso aqui, que é muito legal, que é um Blind. Agora o Decafrosha tem um Blind. Eu solto numa área, todo mundo na minha frente, vai tomar desoriente por 4 segundos. Então eu solto aqui, ó. Perr! Então, a pessoa ficou desorientada por 4 segundos. É um outro tipo de CC. Ok? No nível 75, é a nossa linha defensiva. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter... Seu Antimagic Shell absorve 35 a mais de dano do que ele absorve normalmente, mas ele não gera Runic Power. Lembrando que o Antimagic Shell, que é o escudinho roxo, toda vez que você recebe magia, você vai tirar, você não vai tomar magia, ok? Até um limite. E isso aí vai virar Runic Power, ou seja, você vai bater mais. Aqui não. Você vai absorver 35% a mais de dano, só que não gera Runic Power. E quando expira, 25% de todo o dano que você pegou explode pra todo mundo em volta dando o dano Arcane. Ok? A gente tem o Permafrost, que toda vez que eu bato com o meu auto-ataque, eu ganho um Shield de 30% do dano que eu dei. Então aqui, vocês estão vendo aqui, 6.000, 12, 15, 20, 24... Tá vendo? Eu vou batendo, eu vou gerando esse Shield, é uma coisa um pouco mais padronizada. E fica. Ok? Maravilha. Olha que bonito. Então sai. E a gente também tem o White Walker, que eu tomo 25... Desculpa, 20% a menos de dano na minha andadinha fantasma, meu Wrath Walk lá. E quando eu saio, eu uso... Eu deixo meus inimigos slows por 50 segundos. Então eu solto assim, ó. Tá vendo que o nego já olhou pra mim ali? Olha lá. E tomou o slow ali. Tá vendo? Que eu saí do negócio? Tá, tio. Por que você tá olhando pra mim? Não fiz nada pra você. Isso. Massa. Aí no 90 já começa... Já começa... Ah, não. Não começa. Eu tô aqui mó de boa, mano. Tá, tem um dummy... Então eu vou explicando. A linha do 90, o que a gente vai ter? Eu vou dar direita pra esquerda agora. Toda vez que eu gasto uma runa, enquanto eu estou com Remorseless Winter, o meu gelinho, ok? Toda runa que eu gasto, enquanto eu estou com Remorseless Winter, aumento o dano em 10% e eu aumento a duração em meio segundo. Então normalmente ele fica 8 segundos. Pra cada runa que eu gastar, eu vou estender por mais meio, mais meio, mais... E aí vai acrescentando, ok? E também vai aumentando o dano em 10% pra cada runa que eu gasto. Então vamos ver aqui. Tá? Então, ó. Soltei Remorseless Winter. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou ganhar mais runa. Mais aqui. Olha que bacana. Tá vendo, ó? 100% de dano ele. Tá vendo? E aí eu já voltei de novo. Foi quase 20 segundos de duração. Então, lembrando, eu não aumento o dano de todo o Remorseless Winter. Tá? E vai em 100%. A gente vai ter também... Você tá zoando que você virou pra mim de novo. Você virou, né? Você virou. A gente vai ter o Runic Atenuation, que é uma coisa simples, não tenho o que explicar. Os meus auto-ataques geram Runic Power. Tá? Simples. Meus auto-ataques geram um de Runic Power. É super difícil de explicar. E a gente tem o Frost Sight. Esse sim é um pouco diferente. Ok? Eu juro que eu não queria estar em combate. Porra, o Dummy... O Dummy tá me olhando até agora, velho. Sério mesmo? Deixa eu sair daqui. Não. Ele não para de olhar pra mim, não. Ué. Buguei. Buguei. Buguei o Dummy. Buguei o Dummy. Fiz alguma bosta. Ele realmente não gostou. Tô quase morrendo com ele pra ele parar de fazer isso. Olha, ele não para de olhar pra mim, mano. Pronto. A gente teve que tomar algumas medidas drásticas, mas a gente conseguiu. Voltando ao auto-ataques do 90, a gente vai ter o Frost Sight. O que ele vai fazer? Ele vai gastar uma runa. Ok? Uma runinha só. E é mais que o 9. Isso é interessante. Por quê? Toda vez que ele... Ó, vamos começar a falar. O Obliterate vai dar 90 mil de dano. Ok? O Frost Sight vai dar 26 mil de dano. E ele é dano de gelo. O Obliterate é dano físico. Isso também é importante você lembrar. Lembrando que o dano físico reduz com a armadura o dano de gelo não. Ok? Beleza. A diferença é que o Frost Sight ele também vai se beneficiar pelo do Killing Machine. Tá? Lembrando que só o Obliterate hoje funciona, não é mais o Frost Strike. E o Frost Sight também vai se beneficiar do Killing Machine. Porém, o crítico dele vai dar 4 vezes o dano. Ok? Então, pra vocês terem uma noção. Vamos bater aqui. Ó, procou. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? E Obliterate. Ele vai dar 98. Tá vendo? Legal, bonitinho. Deu com as duas mãos. Agora ele vai pegar de novo o negócio. Isso. E aí, tá vendo que procou o Frost Sight aqui? Lembrando que ele dá um cone. Aí. Deu 174 mil. E detalhe. Ele vai dar em todo mundo que estiver na sua frente. Isso é um dano em área. Aí. 8 jardas, mas é um dano em área. Talvez você passe uma foissada assim. É um dano em área. Ok? Muito bacana. E é dano de gelo. Isso é muito importante lembrar. Que é dano de gelo. Aí na última linha. A gente vai ter o Breath of Sin Dragosa. Que a gente já conhecia antes. 2 minutos de cooldown. Gasta 13 de Runic Power por segundo. Tá? Vai dar dano no inimigo na sua frente. 41 mil cada segundo. E aqui dá dano reduzido para alvos secundários. Ok? Enquanto você tiver Runic Power vai ficando até aí. Todo mundo se lembra como é que funciona. Se você não lembra, é parecido. Ok? Beleza. Além disso... Você tá me tirando, né? Eu tô em combate agora com outra coisa. Ah, não. Os caras tão me tirando. Não. Eu fiz alguma coisa de errado aqui. Isso. Eu não sei o que acontece com essa bagaça. Eu fiz alguma treta aqui. Tava funcionando até agora. Bem... O Breath of Sin Dragosa funciona da mesma maneira. E eu vou explicar o Obliteration já que eu tô com ele aqui. Pronto. Então vamos explicar ele aqui. Ok? Vamos explicar ele aqui. O que você vai fazer? No momento que você clica ele. Ok? Todo Frost Strike que eu der. Todo Frost Strike que eu der. Vai dar Killine Machine. Não é Talvez. Não é Cipá. Lembrando que o Killine Machine proca com Auto-Ataque. Mas com essa skill, por 8 segundos, toda vez que eu der um Frost Strike, eu vou ganhar um Killine Machine. E o Obliterate vai custar uma runa a menos. Não é só um Killine Machine. Ou seja, no momento que eu ligo isso aqui, eu vou dar Frost Strike, Obliterate, Frost Strike, Obliterate, Frost Strike acabou. Tá? Mas seria Obliterate depois. Ok? Lembrando que eu posso gastar com o Frost Site. Só que isso aqui diz que o Obliterate custará uma runa a menos. Se você quiser gastar com o Frost Site, ele já gasta uma runa só. Ok? Você pode soltar o Frost Strike e o Frost Site, que é o seu talento. Vamos chamar de Frost Strike e a Foissada. Frost Strike e a Foissada. Tanto faz. Por 8 segundos, todo Frost Strike que você der, vai dar um Obliterate. Ok? Então vamos resetar o combate de novo, porque isso aqui bugou, pra eu explicar o último talento e a gente dá uma fechadinha. Tá, pronto. Voltando. Agora, a gente vai falar do último talento, que é o Glacial Advent. O que ele faz? Ele vai gastar uma runa, ele tem 15 segundos de cooldown. Aqui tá com 14 vilões, mas ele tem 15 segundos de cooldown. Simplesmente, você solta, ele vai dar 103k de dano Frost em inimigos perto de onde você mirou. Então, se eu estiver aqui longe, aqui, assim, ó. Tá vendo? Ele tem... E... Cux... Olha que da hora. Certo? Vamos testar de novo? Vamos testar de novo. Tava bugado o combate, mano. Eu morri, não resolveu, tive... Tem que me matar hoje em dia, rapaz. Ó. Tá vendo? A questão é que sai na frente do seu personagem o negócio. Então, por exemplo. Olha que legal. Tá vendo? Mesmo que você mire no bicho, a skill sai pra frente do seu personagem. Então, você tem que colocar o seu personagem olhando pra onde você quer que ela saia. Não é simplesmente se estou mirando no bicho, tá? Tô pulando aqui. Não, vai sair pra cá. Se eu não estiver mirando no bicho, não vai pegar no bicho. Tá? Então, eu tô mirando aqui no meio, ó. Saiu em nada. Então, é só uma skill diferentinha que você tem que aprender a usar que vai gastar uma runa. Certo? Então, é isso. Gente, só... Lembrando. O pessoal tem pedido pra eu colocar a quest do artefato. Eu não fiz a das outras, tá? Mas eu vou começar a colocar agora. Então, se você... As pessoas já pediram pra eu fazer do Hunter, etc. Eu posso fazer de todos. Então, se vocês querem ver e ver dos próximos, eu posso colocar. Mas lembrando que quem não quiser spoiler, para o vídeo aqui depois do negócio. Ok? Pare o vídeo depois que eu explicar. Ok? Não se esqueçam. A gente tem Patreon. Eu adoraria que vocês ajudassem. A gente vai fazer stream. Lembrando que a gente vai estar no Nemesis agora. E é isso. Eu sou o Cadão. Eu não vou falar que eu fico por aqui, porque eu vou falar isso depois. Então, pra quem vai sair. Tchau, tchau. E se quem quiser ver, a quest do artefato vem agora. Ok? Falou. Oi, pessoas. O pessoal pediu pra gravar, começar a gravar os artefatos e as quests de artefato. Então, eu vou começar aqui pelo Decafrost que a gente já falou sobre as skills. Eu tô usando esse set de skills aqui, que não é nada demais. E lembrando que eu fiz um personagem... Já tô indo, Lethkin. Eu fiz um personagem pré-feito. Então, a gente vai fazer a quest do artefato 680. Como na teoria, a Blizzard fala que é tipo o mínimo pra você fazer. Então, se você não jogou no Dainor e não fez nada. Óbvio que você pode pegar mais que isso. Mas se você tem isso, você vai ver que vai dar pra funcionar. Certo? Então, o Lethkin já falou pra gente ir lá. A gente já vai falar com o Joe aqui. E agora a gente vai escolher um artefato. Lembrando que a gente falou do Frost. Então, escolhemos o Frost. Aí ele vai mandar a gente pra onde ele quiser. Então, a gente tem que usar o nosso Death Gate e o Price Crown. E obter as Blades do Fallen Prince. Beleza. Aqui ele já abriu o palco. Muito obrigado, moço. Você é uma morte pessoa, viu? O negócio dos DK tá tipo instalado do lado assim. Tipo acoplado. O negócio dos DK tá tipo acoplado. Ai, cara. E aí, 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 cara. Se você parar de falar, eu juro que eu ia, né, mas eu tô esperando você falar. Olha, acopladinho aqui, olha que bonito. A gente instalou. E aí, Joe? Aí, note que lembrando que esse é o Leech King, o novo, né, o Bolvar que tá aqui de dentro do Joe. Pelo menos que ele tá, tipo, pegando fogo, assim. Pegando fogo! Só acho estranho que o Capzló que tá com... É. Ok. Vamos esperar só mais uma vez que eu tava conversando com... Tava lendo com o Joezinho. Então, bora. Falou! Ah, que bom! Ai, como dói! A gente vai segurar mais um Might King. Might King. A gente esqueceu de colocar o auto-loot, mas tudo bem. Agora... Oh, vamos ligar o cooldown, vai? Vamos aqui, ó. Cabeça. Cabeça. Vamos ligar aqui. Ó, já mete um Frost Strike, já mete um Frost Strike, a gente já mete um Ombro Direito aqui. Eu tô viajando aqui, não tô usando nem meu Unic Power. Tipo, o famoso não sigam o que eu... Sabe quando sua mãe fala, façam o que eu digo, não façam o que eu faço? Tipo isso. Tá, tia. Eu vou muito tirar você daí. Chega aí. E aí? Vamos usar o... Legal que agora é uma voadora, né? Acho que é bacana. Falou. Muito obrigado. Vamos tirar o Slow que tava na gente aqui pelo rolê. Tem mais um aqui, não tem, não? Ah, tem. Já passou, já passou, já passou. Tá. Se eu não me engano, a gente tem que... Vem aqui. Isso. Chega aí, Joe. Agora a gente vai usar o Unic Power. A gente vai usar o Unic Power. E o nego vai dropar aqui. Drop. Drop. Isso, vem aqui. Vem aqui, Joe. Isso. Fica aqui paradinho, velho. Isso, falhou. Não, legal que tipo... Ninguém nem... Ai. Vamos usar o... O rolê aqui. Ai, não. Eu tô... Apanhando. Toma um Slow assim, muito louco. Nossa. Ele tá com o Buff aqui, que aumenta a armadura. A gente não quer batalhar com você assim. Fica de boa aí no seu cantinho. A gente já vai ligar o rolê. Tá vendo isso aqui, ó? Tá? Então a gente solta isso. Dá Frost Strike. Nossa, Jesus amado de Senhor. Vamos curar. Vamos stunar o Joe. Ai. Não, tá massa, né? Tipo, fica bem à vontade aí. Não, agora você fica, né? Ai. 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 Ai, meu Deus. Uh. Vamos recuperar mais o HP aqui. Recuperar mais um tiquinho de HP. Uh. Foi tenso. A gente tem uns bolinhos aqui. Vamos pegar uns bolinhos. Tipo, não tô falando que é super fácil, mas tô falando que dá pra fazer. Tá? Caiu tudo o Joezinho. Lembro que eu nem usei o cooldown porque eu tava com pouco HP. Eu falei, ah, não precisa. Aí a gente vai ter outro boss, mini boss ali. Tá vendo? E agora a gente tem que pegar o fragmento aqui, que a gente quase esqueceu. Pegamos um fragmentinho, bonitinho. Espero o cavalo passar. O cavalo parou pra olhar o fogo. Sabe, meu Deus, por quê? Vem aqui, cavalinho. Chega aí. Agora a gente usa o cooldown. Isso. Olha que gostoso. Opa. Olha quem tá morrendo rápido agora. Não sou eu. Ah, seu lixo. Ah, olha lá. Agora a gente tem o nosso Death Strike. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, aí sim. Vou botar isso aqui. Remorseless Winter. Pegar o Joe. Vamos recuperar um pouquinho mais de HP. Só pra falar que a gente recuperou. O Frost Strike é sempre muito positivo, né? Mais um Frost Strike, sempre muito positivo. Mano, esse bicho bate, velho. Então, é pra você morrer já. Isso, beleza. Tá vendo aqui, ó, que vai curar 100% e é de graça? Não, 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 não. Agora, nesse cara, a gente vai postar, tipo, Hardcore PvP. Quer ver? A gente vai ligar, tipo, esses dois. A gente vai ligar o Obliteration. Todo Frost Strike que eu der vai dar o Kill Machine. E o Obliteration custa uma runa menos. Então, a gente bate, 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 bate. Solta o rolê, reseta as runas. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz isso aqui, ó. A gente vem aqui. Daí a gente vai... Isso. E isso. E isso. Pronto. Tá aqui, tá vendo, ó. Ó, um. Cabeça. Dois. Cabeça. E solta. E três. Cabeça. Não. Ai, Holly Light. Quem que dá Holly Light hoje em dia, velho? Não vai dar Holly Light. Depois que você joga com uma classe híbrida que fica se curando. É tão... Não agradável jogar com... Gente, vamos controlar um desses bichos aqui. Vai. Vai, tia. Mata ali, bicho. Chega aí, Joe. Isso. Aí sim. Não. É o Antimedic Shell. Isso. Que gostoso. Ai, seguro. Nice. Pronto. Agora a gente tá com o nosso bichinho. Ele dá um... Um Shadow Damage ali. Então, vamos lá. E você, bichinho. Vai. Recupera nosso GP primeiro. Vamos instalar o Joe. Show him the error of his ways. Não vou cancelar o Avengers Shield, porque eu não sou viadinho. Sou viado cancelado. Nossa, você é bem mais de boa que os outros. Se bem que meu fantasma tá regaçando, né? Uh, vamos pegar esse cavalo. Vamos pegar o cavalo. Vamos pegar o cavalo. Não, aqui. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Pega o cavalo. O cavalo deve ser muito mais pica. Ou não, né? Não, desculpa. Não dá pra pegar o cavalo. Ok, vai. Vamos ficar com você mesmo. Mata um bicho. Ai, não. Isso. Se curou de novo. Isso. Mata o bicho que a gente recupera o HP. Naquele outro Joe ali. Vem. Ah, é sim. Ih, recupera mais um tiquinho. Recupera mais um tiquinho. Cancelou. Deu a desígie. Soltou o rolê. Ah, aí sim. Ah, aí sim. Vem, fantasma. Desculpa querer trocar você. Não foi minha intenção. Ok? Gavingrad. Soltou a desígie. Vamos soltar isso aqui. Vamos ver se ele toma stun. Não. Isso não vai soltar, não. Vamos soltar mais um rolê desse. Um de gracinha aqui. Um frost strike. Dois frost strikes. Solta. Solta o skill. No. Ah, não acredito que ele vai soltar. Mas como você é zoado, velho. Tipo, com o fantasma ficou muito mais de boa. Tipo, muito mais de boa. Tá, fantasma. Eu não queria dizer nada, mas eu vou ter que... Nossos caminhos vão ter que se separar agora. Ok? Nada pessoal com você. Ok? Sério mesmo. Foi muito bom que a gente passou junto. Mas... Não acho que você vai conhecer o Lit King. Porque você é um bosta, né? Você nem expansão tem. Você não tem nada. Olha o Jô lá. E... E... Agora é só pegar. Clicou pra pegar. Ah, tem que matar o Nerzu. Então tá bom. Não deve dar pra controlar o Arthas, né? Imagina. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vem aqui. O que? Vai ser meu! Não, óbvio que não dá, né? Ó. Sai da frente, mano. Nossa! Ó, vem pra cá, rapidinho. De morte ao redor. Para de bater em área, mano. Tô na sua frente, vire pra mim. Tem que matar aquele Geo ali? Acho que não, né? Vou matar só o Arthas que tá bom. Pronto, vamos resetar as runas aqui. Nossa, como você é babaca? Ah, esse eu ia ficar recuperando o HP, ó. É tipo um brinde que a Blizzard dá. Ó, vai lá, mata o Geo que chega pra HP. Calma, já vou soltar o... Ah! Que viadinho, solta a Divine Shield! Não, ele tá com o Divine Shield ainda. Não, que... Que Scurge. Sai. Não, sai, véi. Sai, mano. Parou. Você toma slow? Certeza que toma slow. Você toma. Bicho grande sempre toma slow, tá ligando? Tem cara de que toma slow. Tem cara de que toma slow. Ó, já... Ei, ei, ei. Já volto com vocês aí. Não. Pera, já volto com vocês aí. Tô matando seus amiguinhos aqui. Isso. Pronto. É, como você é rápido, mano. Ah, só queria recuperar HP, seu bosta. Ó, então vamos, ó. Um, e aí dois. E aí de novo um, e aí de novo dois. Aí de novo um, aí de novo dois. Tô falando dois, mas é o três no meu teclado, tá? Aí um, agora... Não, não tem nada de nada aqui. Não tem nada de Eraser Ice, não. Sai. Vai, chega aí, mano. Só falta você. Ah, seu bosta. Pode pegar agora? Posso? Licença. Um, dois, três, e aí? Ah lá. Já equipou, tá vendo? E aí não tem. E aí, Joe? Muito obrigado. Por tudo, a gente agradece bastante. Sou super seu fã. Era seu fã desde Warcraft. Sim, conquistei a porra toda. Mal menos, né? Marca do Lilith King. Seus status aumentam em 5%, mano. É isso que você não... 5%, mano? Sei que você ia dobrar os... 5% não faz bosta. Deixa eu te contar. Você tá meio parrodinho, tá não? 5%. 5%. Ainda tem mais uma parte da quest. Agora falar com o Joe. E aí falar que eu mando nesse caralho agora. Ah! Tá vendo? Deste disciplina. Relaxa que eu tô com 5% a mais de status. Chega aí, Joe. Sim, várias batalhas ganhei. Tanto que eu acabei de cair o personagem e já ganhei várias. Vocês ouviram eu falar dessas aí. Mexe de beleza. Deathlord of the Ebon Blade. Viu? Passei é pra agachar, viu seus bosta? Por que fica escuro? Não tô vendo vocês agacharem. Não tô vendo vocês agacharem. Tô vendo vários negros. Aí, gente. Aqui já começam as quests. De o que você faz com a arma. Ok? Então é isso. Essa foi a quest principal... A quest do artefato do DK. Frost. Ok? Lembra que do Unhole e do Blood são diferentes. Beleza? Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!